Luís Miguel, estás bem? Olha, vim-te só avisar Estás para ver? Alguém te rebocou o carro O táxi Foi um pouco depois de tu teres ido embora Apareceu o reboque e levou-o Fora-se Fora-se Este gajo é estúpido Olha Até o gajo acabou Até o gajo dá-me uma facada no hospital E agora fica ali à porta Ai, achou-me! Doutor! Ele esfaqueou-me agora mesmo doutor Foi agora mesmo O homem fugiu Tá bem amigo? Não, fui esfaqueado Estou quase a morrer Onde é que foi esfaqueado? Eu vou te deixar um bocadinho Vai! Ela viu tudo! A informária viu tudo! Ai! Vai! Tchau!